Vontade de mijar que extrapola limites Ah não Vambora É Não pode entrar Ah, se cara fe... Tá mijando, eu vou desintegrar ele já Agora vamos fazer amor É isso aí pessoal, estamos começando hoje o nosso vídeo de número 125 E hoje vou atender a pedidos, não de apenas uma pessoa Tem várias pessoas pedindo para falar desse filme Mas o prêmio Cafézinho da Assistência vai para o nosso amigo Caio E de qual filme estamos falando? Sim, do filme A Mosca De 1986 Filme grotesco, nojento, mas excelente E do que ele se trata? O cientista Seth Brandow, ele está inventando uma máquina de teletransporte Ele pega um objeto, um animal, uma pessoa coloca numa máquina Aciona ela e vai aparecer na outra, do outro lado Uau, que engenhoca bacana Mas nunca dava certo Ele colocava um animal, por exemplo, em uma e quando ia aparecer na outra, era grotesco Tudo estraçalhado, uma carcaça horrível de animal que chegava do outro lado Não dava certo fazer isso Mas ele disse, tem que dar certo Tem que funcionar, eu sou um sujeitinho insistente E testou ele mesmo, entrou na máquina Só que o que ele não esperava Que uma mosca entrasse junto Ih, rapaz, quando ele apareceu do outro lado, estava tudo normal Mas ele começou a perceber que Caramba, estou ficando mais forte, mais ágil Eu estou com uma força descomunal O que é isso? Eu estou mais viril Enfim, o cara ficou um super humano E ele começa a perceber alterações em seu corpo O que está acontecendo comigo? O que é essa coisinha do meu dedo que está espirrando? O que está acontecendo com o meu rosto? Coisa de maluco Aí que ele percebe que a mosca entrou com ele na máquina E está se agregando a seu DNA Ele está se transformando em uma criatura híbrida Entre homem e mosca E aí, o que sobrou para o nosso amigo cientista Seth? Fazer Filme estrelado por Jeff Goldblum Ele fez um filme que eu simplesmente amo É um dos meus 10 filmes de cabeceira Chamado Jurex Park E ele mais recentemente apareceu em Thor Ragnarok Também está no filme Dina Davis Já falei sobre ela e os fantasmas se divertem Mas acho que o grande filme da carreira dela é Thelma e Louise E olha só uma participação mais do que especial do diretor do filme David Cronenberg Que no filme ele faz papel de ginecologista Mas ele também é o diretor do filme Ele dirigiu filmes como Scanners Que é barra pesada esse filme também Gêmeos, Mórbida Semelhança E Existence Correto? É um cara assim com um olhar cinematográfico um pouquinho grotesco Vamos dizer assim Mas é um diretor muito bom O que pouquíssima gente sabe sobre o filme A Mosca É que um dos produtores do filme é Mel Brooks Pasme Sim O rei da comédia O que ele está fazendo num filme desses? Pois é, né? Tanto que ele nem colocou o nome dele lá de produtor Simplesmente para não ligarem o nome de um diretor de comédia Num filme do estilo da mosca Mas ele estava lá, ele bancou lá a parte do filme Introduziu, né? Mel Brooks Quem diria? E o que boa parte das pessoas que já assistiram A Mosca sabem É que este filme é uma refilmagem De um filme de 1958 Chamado A Mosca da Cabeça Branca Com efeitos especiais, claro, bem mais modestos Um filme que não era tão pesado quanto o filme de 1986 Mas era um filme muito bom E no elenco tinha um dos maiores nomes da época do cinema Chamado Vincent Price Em uma entrevista de 1987 O ator Vincent Price disse Que recebeu uma carta de Jeff Goldblum Dizendo Espero que você goste dessa nova versão O tanto quanto eu Olha que bacana os atores se conversando Vincent Price se disse tocado pela carta E foi lá conferir o filme Sua resposta foi Maravilhoso Até certo ponto Foi um pouco longe demais Tendo em vista A versão barra pesada Que é de 1986 Mas tão barra pesada Que o filme foi considerado um marco Na história da maquiagem E venceu o Oscar Na categoria de melhor maquiagem Eu digo pra vocês Mais do que merecido Merecia ganhar o Oscar duas vezes E pasmem Já pensou se esse filme fosse dirigido pelo Tim Burton? Sim, quase aconteceu Tim Burton recusou a direção desse filme Assim como Mel Gibson recusou estrelar a mosca Fazer o personagem principal Ele recusou porque estava pra fazer máquina mortífera Eu digo pra vocês que ele acertou em recusar Ficou muito legal do máquina mortífera E Jeff Goldblum muito legal no papel da mosca O diretor de maquiagem e a mosca Era Chris Wallace Ele é um grande mestre na área Ele, por exemplo, fez maquiagem nos filmes Os Caçadores da Aca Perdida Star Wars Episódio 6 O Retorno de Jedi Inimigo Meu Aracnofobia E até no Top Gang Sim, do Charlie Sheen Caramba Pois é, esse cara Chris Wallace O grande mestre da maquiagem Disse que o rosto do Jeff Goldblum Era difícil de se trabalhar Colocar maquiagem nele Fazer ele se transformar na mosca Mas a equipe dele disse Cara, manda ele pra cá Vamos aceitar esse desafio E ficou sensacional Maquiagem impecável Fora a atuação de Jeff Goldblum também Fora de série O cara arrebentou Outras cenas que era pra estar no filme Não colocaram por serem barra pesada demais Como se a mosca já não fosse barra pesada O filme Mas Algumas cenas foram cortadas Por exemplo Uma cena que ele tentou fazer teletransporte De um babuíno E um gato Quando sai Essa coisa Do outro lado É uma criatura híbrida Bizarra E O cientista pega uma barra de ferro Pra matar esse bicho Caramba Realmente muito pesado Chegaram a filmar Dá uma olhada Outra cena que foi roteirizada Mas nunca filmada E se foi filmada Não sei Caso vocês saibam Coloquem nos comentários Mas a criatura híbrida A paciência Tanto dele Quanto os maquiadores Este vômito da criatura Quando eu era pequeno Eu assisti a esse filme E na época Passou na televisão Sem censura Nenhuma Nenhuma O filme passou Cru Né Eu assisti tudo Fiquei aterrorizado E eu acho que até hoje Eu lembro do que eu sentia Quando apagava as luzes Do meu quarto Terrível Né Aí você pensa A mosca Foi um grande sucesso Um filme cultuado Até hoje Respeitadíssimo Inclusive pelo nosso amigo Caio Né E por que não Fazer um filme 2 Eu falo pra vocês Geralmente Acontece De quando você vai fazer Uma sequência De um filme Que foi um grande clássico Desse jeito Você pega e estraga tudo Já falei em outros filmes Aqui no canal Que aconteceu isso Né Fizeram a mosca 2 Em 1989 Eu digo pra vocês Também Eu era pequeno Assisti na televisão Sem censura nenhuma Filme passando Cru Ali Sem corte nenhum Eu adorei A mosca 2 Eu achei Sensacional Assim Não é tão grandioso Quanto o primeiro Mas fez justo Com uma sequência E do que ele se trata? Martin Bundle Quem que é Martin Bundle? Vocês reconhecem Esse sobrenome? Sim Ele é filho De Seth Bundle Né Do primeiro filme Do filho do cientista Tanto é que lá no primeiro filme Aconteceu Da mulher lá Ficar grávida Então o que aconteceu Nasceu o filho dele No segundo filme Ok E ele está vivendo Em uma base lá De cientistas Né Ele está Convivendo ali É uma criança Muito solitária Aliás Esse moleque Ele tem um crescimento Assim Intelectual Acima do normal Uma força física Também que vem Né Um pouco acima do normal Então ele fica lá Para ser estudado Mas ele não sabe disso Ele começa a notar Mudanças em seu corpo E eu não estou falando De pelinhos Aparecendo em lugares Que antes não tinham Não Não A coisa está bizarra mesmo E assim que essas mudanças No corpo dele Começam a vir Com mais relevância Ele tenta até ter a ajuda Da namorada Beth E aí o que vai acontecer Hum Quem estrela essa sequência É Eric Stoltz Eu falei sobre ele Em Memphis Belle E também Em Efeito Borboleta É um bom ator O cara é muito bom Recomendo o filme dele Chamado Anjos Rebeldes Também está no filme Daphne Zuniga Já falei sobre ela Em SOS Tem um louco Solto no espaço E o que explica A presença dela Nesse filme É que justamente Com o envolvimento Do Mel Brooks Na produção dos filmes Ele é o diretor De Um Louco Solto no espaço Então ele convidou Ela diretamente E quem dirige Essa sequência É Chris Wallace Sim O diretor de maquiagem Do primeiro filme Vou dizer pra você Que apesar de ele Manjar muito de maquiagem Ele fez sim Um grande trabalho De diretor Nesse filme E pra dizer Que outro grande nome Se envolveu Na produção De A Mosca 2 É Frank Darabont Ele já é diretor De Um Sonho de Liberdade E A Espera de Um Milagre Só isso, né? E fora que também É produtor De The Walking Dead Então Nesse A Mosca 2 Ele é Roteirista Olha só Nesse papel Que Eric Stokes fez Martin Brando Quase foi Keanu Reeves Mas ele recusou o papel As máquinas E pra vocês E pra vocês terem uma ideia Esse filme Da Mosca 2 Foi exibido também Nos cinemas E eles disponibilizaram Uma enfermeira Pra quem passasse mal Durante a exibição Do filme É coisa de louco A Mosca 1 e 2 São coisa de maluco Mesmo, né? Mas eu coloco Pra vocês Que principalmente O primeiro filme É um marco do cinema De terror Suspense É grotesco É nojento Não assista Depois de jantar Mas é sensacional A história envolvente A atuação do filme Tá excelente Os atores e tal Eu recomendo fortemente Pra vocês Mas assista De estômago vazio É sério Tá bom? Bom pessoal Estamos terminando O vídeo de hoje Espero que dê Aquele joinha Voador Aqui embaixo No Youtube Não tem conta No Youtube Faça a sua conta Se inscreva Nesse canal Compartilhe Muito com seus amigos Porque isso estimula Muito Ver vídeos novos Correto? Toque no sininho Também Eu tô adorando Falar isso Ok? Até o vídeo Que vem